No interior de São Paulo, um palco de sucessos. O ritmo caipira, vestido de pop, reuniu milhares de pessoas na arena de uma paixão radical. Em oito segundos, a fúria do esporte, em que o peão garante, é preciso calma. A gente tem que preparar bem o corpo e também a mente, tem que estar com a mente limpa. 160 mil pessoas foram até o rodeio de Limeira. Sou o Dave, venho da Barcelona. 28 anos de tradição que trouxeram à cidade a nata da música sertaneja atual. Em um único espaço, exclusivo para a festa, o público se espremeu para ver Gustavo Lima. Feliz pra caramba que está divulgando a música sertaneja. Em 2012, quantas vezes você cantou a música de Michel Teló? É uma estrutura linda, realmente uma festa muito bem organizada. Luan Santana até voou para chamar a atenção. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. Trouxemos o nosso novo show, o turnê 2012. No palco, uma novidade que explodiu nas paradas de sucesso em 2012. Uma velha história com roupa nova, o sertanejo melódico em que as letras exaltam a riqueza do menino pobre que subiu na vida. Também vieram as duplas. Foi o ano de João Neto e Frederico. Jorge e Matheus. Não existe fórmula para sucesso, existe você fazer as coisas de coração e respeitar todo mundo. Para encerrar, a força da raiz que eleva a música. Até em 2012, toda a admiração para milionário José Rito. Alcançando o primeiro lugar.